No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia Ministro, estamos recebendo o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom dia, ministro. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia a toda a equipe, aos ouvintes. É um prazer muito grande retornar ao seu programa. Prazer em nós recebê-lo mais uma vez aqui. No programa de hoje, o ministro vai falar sobre a lei que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Além de abordar o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e também o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O ministro Aloysio Mercadante começa a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem da Rádio Universitária de Recife, com o Roberto Souza. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, inicialmente, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma demonstração numérica, projetando esses novos recursos do bolo orçamentário do MEC, a relação proporcional com o PIB, o repartimento no Plano Nacional de Educação e a luta dos ativistas do setor educacional pelo investimento de 10% do PIB na educação. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária de Recife. Este ano, nós vamos ter um aumento orçamentário no MEC de 15 bilhões de reais. É um aumento, talvez seja o mais importante de todos os ministérios. A educação sempre tem sido tratada no governo da Presidenta Dilma como uma prioridade estratégica. Agora, a aprovação do projeto dos royalties vai muito além do orçamento deste ano e do próximo ano. Nós garantimos, e eu quero lembrar que essa foi a bandeira que a Presidenta Dilma lançou já com algum tempo, no entanto, nós encaminhamos dois projetos para o Congresso Nacional e o governo foi derrotado, não conseguiu vincular os royalties de educação. Quando nós tivemos aquelas mobilizações em junho, a Presidenta reapresentou a proposta e acho que a pressão das ruas contribuiu muito para que a gente desse esse passo histórico para as futuras gerações. Porque o petróleo é uma riqueza não renovável, é uma riqueza que vai acabar. As futuras gerações não terão acesso ao petróleo. Nós vamos ter que viver num Brasil sem petróleo. E os royalties são exatamente para preparar esse Brasil pós-petróleo. E não há como preparar de forma mais consistente do que o investimento em educação. Ou seja, o Brasil ter capacidade científica, tecnológica, de inovação para desenvolver uma economia do conhecimento, que é a economia do futuro. Por isso, a prioridade era 100% para os royalties. Nós conseguimos aprovar 75% dos royalties, de todos os royalties, 50% do Fundo Social para Educação e 25% para a Saúde. Como a Saúde já fez parte do MEC, é um ministério irmão e é uma prioridade da população, mas também é um dinheiro muito bem aplicado. Nós estimamos que nesses próximos 30 anos, com toda a segurança, nós teremos 368 bilhões de reais a mais para a educação. Agora, se nós considerarmos o potencial de expansão, agora vamos ter o campo de Libra, que é o maior campo da história internacional do petróleo, vai ser licitado em outubro, e novos campos que serão licitados, que já foram e começaram a produzir, nós imaginamos que no mínimo meio trilhão de reais serão destinados à educação nos próximos 30 anos. Lembrando que uma criança que entra na creche hoje vai sair com 25 anos de idade. Portanto, essa geração está totalmente preservada e, ao final desses 30, 35 anos, que é o período de concessão, por exemplo, de Libra, nós ainda teremos uma poupança que é correspondente à metade do Fundo Social, que seria pelo menos mais 368 bilhões de reais para continuar aplicando na educação por mais algumas décadas. Então, é um grande legado histórico, é uma grande mudança política. Paralelamente, a Câmara já aprovou e agora tramita um projeto que o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é previsto no artigo 214 da Constituição e ele estabelece 20 grandes metas para a educação, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, ensino técnico, todas essas carreiras docentes, tudo isso é definido com metas para que os governos, governo federal, estados e municípios, cumpram na próxima década. Entre essas metas, existe uma que define que nós deveríamos vincular 10% do produto interno bruto para a educação. Bom, o volume de recursos para chegar a 10% do PIB, o último estudo da OCDE, que reúne os países mais envolvidos do mundo, demonstra que o Brasil foi o país que mais aumentou o investimento em educação nesse último período. No entanto, apesar de nós estarmos hoje investindo 5,6% do PIB na educação pública e 6,1% do PIB na educação como um todo, nós ainda, quando analisamos o que a gente gasta por aluno, nós gastamos mais ou menos um terço do que gasta a média dos países europeus, por exemplo, no ensino médio. O Brasil gasta 2.900 dólares para o estudante ano e esses países europeus, na média, gastam 9 mil dólares. Então, nós temos ainda muito a avançar. Nós somos a sexta economia do mundo, mas nós temos uma população de quase 200 milhões de pessoas. Então, o nosso PIB per capita é bem mais baixo do que o país que tem uma pequena população. O país tem muito a avançar em termos de financiamento à educação. Mas nós não temos ainda outra fonte consistente para financiar a educação e a mais importante, promissora e realista são os sólidos. Portanto, eu acho que é uma vitória histórica, acho que vai mudar a educação no Brasil nas próximas décadas e, seguramente, as crianças que vão nascer, as crianças que estão chegando na escola agora, terão muito a receber por essa decisão. Quero aqui agradecer ao Congresso Nacional pelo apoio que deu à iniciativa da presidenta Dilma e, particularmente, dizer que eu me sinto muito honrado ser ministro da Educação nesse momento e fazer parte do governo de uma presidenta que teve essa ousadia histórica. Ou seja, colocar a sala de aula, o professor, que isso vai melhorar o salário do professor, a carreira, a qualidade do ensino, que é a base de uma nação desenvolvida. Jamais seremos um país desenvolvido se não resolvermos a questão da educação de qualidade. Alguma outra pergunta, Roberto? Sim, Luciano. Ministro Mercadante, já tocando na aplicação prioritária dos primeiros recursos relativos ao petróleo, qual o planejamento para os hospitais universitários que, apesar de sobrecarregados, seguem cumprindo um papel fundamental no atendimento universalizado? Olha, Roberto, em relação ao ensino universitário, nós tivemos um crescimento na última década, o governo Lula, o governo da presidenta Dilma, de 150% das matrículas. Nós temos hoje, no censo deste ano, de 2012, que nós vamos publicar agora, nós já superamos 7 milhões de matrículas no ensino superior. É um salto fantástico o que nós demos. E impulsionado pelas universidades públicas federais. Nós criamos muitas novas universidades, agora estamos, inclusive, implantando quatro novas universidades federais, interiorizamos campos, contratamos professores, para você ter uma ideia, o MEC construiu só nas universidades federais 3 milhões de metros quadrados, 22 mil obras, para poder fazer essa expansão do ensino superior. E a universidade, ela é indispensável ao ensino de qualidade. E você viu o ranking, a própria Folha de São Paulo publicou o seu ranking esta semana, no ensino, as universidades federais estão em primeiro lugar. E entre as 25, as federais se destacam em todos os quesitos, pesquisa, ensino, inovação, em todas as áreas, as universidades federais, além da expansão, nós temos garantido a qualidade, que é absolutamente fundamental para esse processo de desenvolvimento do país. Além do que nós fizemos nas universidades federais, nós introduzimos uma grande inovação, desde o ano passado, também no governo da presidenta Dilma, é que em quatro anos, metade de todas as vagas, de todos os cursos das universidades federais, serão para os estudantes da escola pública. Por quê? Porque no ensino médio, as escolas públicas representam 88% da matrícula. Nada mais razoável que eles tenham pelo menos metade das matrículas. Então, os cotistas que podem se inscrever no Enem, quando forem escolher as opções nas universidades federais do SISU, eles podem fazer a opção pela cota. Esse ano, no mínimo, 25%. Mas será mais do que isso, porque o ano passado já foram 34% das matrículas nas federais foram de estudantes de escola pública. Eles podem se inscrever e fazer com medicina, física, química, biologia, qualquer disciplina, qualquer curso, eles poderão fazer essa opção. Além disso, nós temos 1.200.000 bolsas do ProUni, que ajudou que alunos pobres pudessem estudar universidades particulares de forma gratuita, e temos 1.000.000 de contratos do FIES, que é um financiamento subsidiado, que o aluno faz o curso, por exemplo, em 4 anos, ele só começa a pagar um ano e meio depois de formado e paga duas vezes o prazo que ele estudou. Então, se ele fez um curso de 4 anos, ele vai pagar em 13 anos, duas vezes mais um ano. E uma taxa de juros de 3,4% ao ano sem correção monetária, uma taxa subsidiada. Então, é uma forma também do governo estimular que mais gente possa estudar e ajudar a expandir o ensino privado, porque só o Estado não consegue dar conta da demanda que nós temos hoje pelo ensino superior. Para você ter uma ideia, o Enem, esse ano, nós temos o segundo maior exame do planeta, nós estamos com quase 7.200.000 inscritos, só a China tem 9 milhões e meio. Na China, o aluno só pode fazer uma vez na vida, Luciano. Não tem a segunda chance. No Brasil, por isso que nós estamos encostando, porque eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Nós estamos encostando, vamos passar eles já já, do jeito que o Enem vem crescendo. Então, é uma demanda fantástica por educação superior. E nós temos aí um grande desafio que é fazer o Enem. E termino dizendo, ainda no ensino superior, um programa que a presidenta Dilma criou, que é muito importante, que é o Ciências Sem Fronteiras. Nós temos hoje 53.000 bolsistas, os melhores estudantes do Brasil, que tiraram mais de 600 pontos no Enem, estudando nas melhores universidades do mundo. Nós temos, Luciano, estudante, por exemplo, viu, Roberto, lá em... que foi para a NASA. Vários estagiários, nossos estudantes, foram para a NASA fazer curso na NASA. E a NASA fez um concurso este ano, que tinha que lançar um balão meteorológico a 30 quilômetros de altura, e o estudante tinha que projetar onde esse balão ia cair. E o nosso estudante aqui da UNB, ele não só projetou, como ele cravou exatamente onde cairia o balão, como o prêmio ele ganhou, entrou no programa de astronautas da NASA e vai fazer uma viagem espacial. Então, nós vamos ter agora um astronauta que nasceu no Ciências Sem Fronteiras. Como esse, vários prêmios internacionais nós estamos ganhando, grandes destaques da ciência internacional. e esses jovens, tanto graduação, mas também doutorado e pós-doutorado, voltarão para o Brasil para fazer ciência e para desenvolver o país. Esse é um compromisso que eles assinam quando partem nesse programa. E também nós estamos contratando professores de alto nível para vir trabalhar no Brasil. Hoje nós temos prêmio Nobel trabalhando no Brasil, por três anos, fazendo pesquisa na nossa universidade, dando curso de pós-graduação pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Então, também da creche à pós-graduação, nós temos tomado uma série de iniciativas e esses recursos dos royalties vão permitir a gente ampliar essas iniciativas e outras que estamos implantando. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus. De lá fala Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes e bom dia, Ministro Mercadante. Bom dia, Patrick. Ministro, sobre a lei que destina importantes percentuais dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pressal para a educação, o quadro atual da educação pública no país, no nosso entendimento, é o seguinte. Prefeituras cuidam do ensino fundamental, governos estaduais do ensino médio e algumas universidades e governo federal cuida do ensino técnico de algumas universidades federais, hospitais universitários também. Pergunto, ministro, se a educação básica, pública, que é o início de todo o processo educacional, enfrenta problemas sérios em boa parte do país por conta de dificuldades de muitas prefeituras ou até roubalheira mesmo, com toda essa verba dos royalties e do Fundo Social do Pressal, ministro, seria o momento do governo federal assumir ou pelo menos dar mais apoio à educação básica, ministro? Olha, Patrick, nós damos um grande apoio à educação, ao ensino fundamental e ao ensino básico. Por exemplo, na educação infantil, nós estamos construindo, vamos financiar 9 mil creches no Brasil. Estamos construindo, mudamos, inclusive, o método construtivo, estamos fazendo um método muito mais inovador porque as prefeituras tinham dificuldades, estavam demorando em torno de dois anos e meio para construir uma creche que é totalmente paga pelo governo federal. Por sinal, nós inauguramos uma recentemente em Manaus inteiramente financiada pelo governo federal. É uma creche que a prefeitura vai gerir, mas todo investimento, o projeto, a concepção pedagógica é toda do governo federal. Nós estamos implantando essas creches no país todo. Além dessas creches, nós pagamos para cada criança que entra na escola o Fundeb, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, nos anos iniciais e nos anos finais e no ensino médio. O governo federal repassa um recurso que é o Fundeb. Nós pagamos uma parte da merenda escolar, inclusive no caso das creches, a gente aumentou em 67% o valor da merenda escolar, creches e pré-escola e educação infantil. E se a criança for do Bolsa Família, nós pagamos o Fundeb mais 50%. Portanto, há um cofinanciamento da União no apoio à educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio. Isso vale para todas essas instâncias. Além disso, nós temos, por exemplo, o programa Mais Educação, programa de tempo integral. Hoje, nós temos 49 mil escolas no Brasil que a jornada é de sete horas. Nós pagamos três refeições, os monitores, todo o equipamento pedagógico para essas três horas complementares. Essas três horas que são desenvolvidas no contraturno da escola, metade do tempo tem que ser para matemática, português e ciências. E a outra metade é cultura, esporte, cidadania, direitos humanos, educação ambiental. A escola escolhe o que quer fazer e a gente dá todo o apoio técnico para esse desenvolvimento. Nós temos um programa que é dinheiro direto na escola, que a gente manda o recurso direto para a escola, sem nenhuma burocracia, controlada pela Associação de Pais e Mestres pela diretoria da escola. E isso nós fazemos pequenas reformas, melhoramos equipamentos e a infraestrutura escolar. Nós temos hoje, em 180 mil escolas, um laboratório de informática que é totalmente pago e financiado pelo governo federal. E para os professores do ensino médio, nós distribuímos, esse ano, 660 mil tablets. Todos os professores estão recebendo um tablet, um projetor digital que cria um ambiente de internet na sala de aula, ele é Wi-Fi. Então o tablet, o professor prepara a aula dele e pode projetar a internet na parede e envolver mais os estudantes do ensino médio, que já vem com uma cultura digital. Todos os tablets têm todos os livros pedagógicos do MEC em PDF, quer dizer, ele pode ler toda a biografia, não só o livro que ele tem na escola, mas toda a biografia estará disponível. Nós colocamos, por exemplo, o Ken Academy, que é um grande professor, que é um sucesso mundial, as aulas, ele dá aula de 10 minutos e exercícios e o aluno faz pela internet. Nós colocamos todas essas aulas em português, matemática, física, química e biologia traduzidas para o português, pela Fundação Lema. Colocamos 2 mil objetos pedagógicos. Por exemplo, se o professor vai dar uma aula de biologia, precisa do corpo humano, ele tem ali o corpo humano, o esqueleto, o sangue, os músculos para dar aula, ou ele tem o Google Maps para mostrar o mapa numa aula de geografia e assim por diante. Então, são inovações que o MEC traz para ajudar a melhoria da qualidade da educação do ensino fundamental e média. E é por isso que o Brasil vem avançando de forma muito consistente. se você pegar o IDEB que a nossa meta é chegar a 2006, nos anos iniciais nós chegamos em 5, 6, a nota 6 é a média dos países mais desenvolvidos do mundo em qualidade de ensino. Nós atingimos a meta tanto nos anos iniciais, superamos muito a meta, superamos nos anos finais, atingimos a meta no ensino médio. Então, esse esforço do MEC é que permite esse salto do ensino fundamental que nós temos. Além disso, se você olhar o índice de desenvolvimento humano, que foi publicado agora pelo PNUD, pela ONU, do Brasil, e o Brasil foi um grande caso de sucesso, é um dos poucos países na história que conseguiu em duas décadas melhorar em 47% o índice de desenvolvimento humano, para você ter uma ideia, 20 anos atrás, 85% das cidades estavam em muito baixo índice de desenvolvimento humano, hoje só 0,6, isso em apenas 20 anos. Quem é que puxou essa melhora no Brasil? Foi a educação, 71% da melhora do índice foi decorrente da educação, essa parceria que nós fazemos com os governos estaduais, eu estou citando apenas algumas e os governos municipais para melhorar a qualidade do ensino. Agora, repito, o Brasil precisa de mais recursos para a educação, eu já dei um dado aqui e vou colocar para o ouvinte ter clareza. Quando a gente gasta, por exemplo, no ensino médio, que é o maior desafio que nós temos hoje em termos de qualidade, porque os estudantes vieram de uma escola pública no passado de baixa qualidade e nos últimos 15 anos nós colocamos 5 milhões de estudantes a mais para dentro da sala de aula no ensino médio. Então, é um esforço brutal que o Estado brasileiro está fazendo, aí os governos estaduais e o governo federal. Então, nós temos muito trabalho para a gente poder avançar. O que nós gastamos por aluno no ensino médio são 2.900 dólares por ano. Se você dividir, vai dar mais ou menos aí 450, 500 reais por mês para pagar o professor, a escola, o transporte, que nós damos uma parte do transporte, a alimentação, todos os livros didáticos, a infraestrutura, o mobiliário escolar. Compare com uma escola particular quanto paga. Quanto que o estudante paga por uma boa escola? Então, os países desenvolvidos, industrializados, gastam mais de três vezes do que o Brasil gasta. Gastam em torno de 9 mil dólares para o estudante. Por isso, nós precisamos, sim, de mais recursos para a educação. E se é um setor que há transparência, gestão, controle, cada vez mais eficiência e a educação. Nós temos uma grande parceria com o Ministério Público, estamos informatizando todos os nossos repasses online agora, nós vamos ter os gastos online para poder ter transparência e fiscalização. Os pais e mestres participam na maioria das escolas da gestão dos recursos e, com isso, a gente está cada vez melhorando mais a educação brasileira, que é o maior desafio do país. Este é o programa Bom Dia, Ministro, e hoje estamos entrevistando o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que conversa com âncoras e emissoras de rádio de todo o país. O programa é transmitido pela EBC Serviços. Nós temos a participação agora da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, com Irla Freire. Bom dia, Irla. Bom dia, vocês. Bom dia, Ministro Aluísio Mercadante. Há pouco o senhor falou que realizar o Enem é um desafio, né? No próximo mês serão aplicadas as provas do Enem 2013. A segurança do sistema operacional e logístico do Enem está garantida? Olha, Irla, eu queria primeiro parabenizar o Estado do Ceará, especialmente a nossa secretária de Educação, Isoda, por muita coisa que o Ceará tem feito. Por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que nós estamos hoje no Brasil inteiro, é um programa que nasceu no Ceará. Nasceu, na realidade, em Sobral, quando era secretária municipal e hoje foi um grande êxito da política educacional do Estado e seguramente será do Brasil. Hoje, todos os estados e 95% dos municípios fazem parte do PAC. Nós estamos dando uma bolsa para 310 mil professores e o Ceará sempre tem sido parceiro. E também o Ceará tem um grande empenho hoje em levar os estudantes do ensino médio para fazer o Enem. Eles têm um software na internet que eles controlam aluno por aluno para ver se se matriculou, se está fazendo, dão estímulos, que eu acho que todos os estados do Brasil deveriam fazer isso. Esse ano nós vamos ter quase 7 milhões e 200 mil inscritos. Para você ter uma ideia do tamanho do desafio, nós temos mais de 15.500 salas de aula. Temos que fazer a prova. Ela é impressa com total controle. Ninguém chega perto do processo de impressão. É como se tivessem imprimido dinheiro. Cada folha passa por um portal eletrônico. Nós temos o controle de cada folha que sai. Depois, o ensalamento, que são os pacotes que vão levar as provas para as salas de aula. São todos instalados prova por prova e há um controle rigoroso. O cadeado é eletrônico, então é um GPS. A gente sabe exatamente por onde foi o pacote e o malote e a hora que foi exata em que ele foi aberto para a gente ter o controle do rigor da segurança da prova. Nós temos hoje, avançamos muito na formação do chefe de sala, os coordenadores, o pessoal que vai implantar o curso são certificados e formados para a gente ter toda a segurança do sistema. A distribuição das provas é feita pelo correio, que já tem uma certa história nesse trabalho. E nós melhoramos muito a correção da redação. Nós somos talvez o único exame no mundo que devolve todas as questões, o gabarito e a redação. Nos Estados Unidos, por exemplo, não devolve nem a redação, nem o gabarito, nem as questões o aluno leva para casa. Nós devolvemos tudo, é um dos exames mais transparentes que existem no mundo hoje, o segundo maior exame do mundo. E nós temos esse ano, nós quase mais do que dobramos, quase dobramos o número de corretores. Nós tínhamos 5.500, vamos ter 9.500 corretores de redação. Nós aumentamos o rigor na redação. Então, são cinco competências, os estudantes que vão fazer o Enem entrem no portal do MEC, ali tem o guia da redação, toda a orientação que ele precisa, quais são as cinco competências, que nós esperamos de cada redação. Por exemplo, se ele precisa por título ou não da redação, tudo isso está explicado. Tem redações que mostram o padrão de excelência que se espera dele, quais são os critérios de correção das redações, onde ele pede ponto e por quê. Então, é muito importante eles lerem o guia das redações para fazer uma redação com segurança e saber o que se espera do trabalho que ele vai apresentar. Então, nós melhoramos muito e diminuímos a discrepância antes, os dois corretores independentes, se a dispersão da nota em cada uma dessas competências era mais de 200 pontos, ia para um terceiro corretor. Agora, não. A dispersão da nota é 100 pontos. Então, mais da metade das pobres irão seguramente para um segundo corretor pelos exercícios que nós fizemos. Então, nós estamos aprimorando a objetividade, porque a redação sempre tem algum caráter subjetivo, a objetividade, o rigor, os critérios para fazer uma boa correção da prova. Risco existe. Por exemplo, nós tivemos há alguns anos atrás uma fraude, mas pegamos. E o sujeito que participou da fraude foi condenado a seis anos de cadeia agora. Isso aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu o ano passado na Inglaterra. Então, todo exame dessa natureza, desse tamanho, dessa escala, tem risco. Mas o exame do ano passado foi um grande sucesso. E a gente aprende com cada exame que a gente faz. Por exemplo, vou te dizer uma coisa, que preocupa o MEC hoje. Nós temos mais de 3 mil grávidas que vão ter filho, que deverão parir em outubro. O nosso exame do Enem é 26 e 27 de outubro. 517 grávidas irão dar luz dia 26 e 27, a previsão. E vão fazer o Enem. Então, além de tudo, nós temos que, porque já tivemos uma menina, a Pamela, que teve o filho no dia da prova, acabou tendo ali na hora, tinha uma enfermeira para ajudar. Nós temos que montar hoje um planejamento só para 517 grávidas que poderão ter filho no dia da prova. Fora as 3 mil que a gente tem que, de alguma forma, estar observando porque elas estão no mês de outubro. Nós temos 70 mil provas para pessoas com deficiência. Tem um menino, por exemplo, que só mexe o pé. Então, a prova dele, ele vai fazer com o computador que ele só mexe o pé para fazer a prova. Vai fazer. Nós temos 14 jovens que são surdos e cegos. Por exemplo, alguns, para você falar com eles, tem que tocar no braço. então tem que ter um equipamento especial para eles fazerem a prova. Vamos fazer a prova. Nós temos um rapaz, por exemplo, que se inscreveu no Enem regular e teve a mão direita amputada agora recentemente. Ele quer fazer a prova. Nós tivemos que colocar um transcritor e vamos colocar a prova. Nós temos vários casos, por exemplo, de pessoas que foram internadas com doenças graves. Nós vamos fazer a prova com eles no hospital. Nós temos mais de 10 mil pessoas cegas ou com grave deficiência visual. Então tem prova em braile, tem prova com ledor, no caso dos surdos, tem prova ampliada, no caso de baixa visão, tem prova com leitura labial. Enfim, nós temos todos os problemas de mobilidade de toda a ordem. Então, todas essas questões têm que ser planejadas. Então, nós, para fazer o Enem desse tamanho e o êxito que nós tivemos no ano passado, esperamos ter esse, estamos trabalhando com toda a intensidade para ser um grande êxito. Nós temos 3.600 pontos de atenção de risco para fazer a prova, desde quando prepara as questões até quando a gente termina a prova. Então, ele traz o cartão de volta. Você tem uma ideia? Nós temos em torno de 70 mil sabatistas que guardam os sábados e não podem trabalhar e não podem estudar no sábado. Então, eles entram na sala de aula a uma hora da tarde como todos, ficam ali esperando até a hora do sol se pôr e no último Enem no dia da prova o juiz falou, não, 3 estudantes sabatistas disseram que o sol não se punha às 7 horas mas era às 8 horas. Nós tivemos que mudar uma hora no Brasil inteiro e buscar o cartão na Amazônia a uma hora da manhã mudar toda a nossa logística porque teve uma decisão judicial que eu espero que a justiça não faça mais, faça com antecedência pelo menos para atender os sabatistas e ainda assim eles fizeram a prova com toda a segurança. Os incidentes foram muito poucos, por exemplo, teve uma chuva, um vendaval destelhou um colégio nós tivemos depois que refazer o exame. Então nós temos também um segundo exame que é feito na semana seguinte que em casos muito específicos a gente garante que possa fazer. Por tudo isso nós estamos muito bem planejados trabalhamos muito vamos fazer um grande Enem e por que tem tanta gente fazendo Enem? Porque tem as vagas do Sisu das universidades federais tem 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni tem 1 milhão do FIES tem as cotas para as universidades públicas tem o Ciência Sem Fronteira porque é dali que ele vai para as melhores universidades do mundo e além disso esse ano ainda vai ter uma novidade que é o SisuTec nós estamos abrindo cursos técnicos nós abrimos 240 mil vagas agora e vamos ampliar inclusive o número de cursos técnicos é um curso de 1 a 2 anos para todo mundo que faz Enem por isso que nós temos essa multidão de gente querendo estudar isso é muito bom e a nossa obrigação é atender essa demanda e buscar cada vez mais aprimorar o exame você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil o áudio da entrevista também é disponibilizado hoje ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet o endereço é www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br e agora a participação vem do Rio de Janeiro da rádio CBN fala Luciana Veine alô Luciana bom dia bom dia bom dia ministro eu gostaria de saber em relação a o deputado da presidente Dilma que sancionou a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação queria saber do senhor quais são as prioridades para a aplicação desses recursos e como o governo pretende fiscalizar o seu bom uso olha as prioridades na aplicação em educação nós não podemos pensar uma visão de foco ou seja ter apenas um segmento a educação infantil hoje é fundamental nós temos até 2016 para colocar todas as crianças com mais de 4 anos na escola hoje 91% já está na escola é lei vai ser obrigatório o ensino a partir dos 4 anos antes era 7 anos há 4 anos atrás e até 2016 4 anos obrigatoriamente e temos que ampliar as creches porque temos que colocar mais 1 milhão de crianças nas creches na próxima década então a educação infantil é uma grande prioridade por que é uma grande prioridade não é só porque as mães hoje trabalham e isso é muito importante porque hoje o desemprego é 5,6% muitas mães estão no mercado de trabalho precisam deixar sua filha no local adequado que é a creche e a educação infantil mas é também porque especialmente para as crianças de famílias não letradas o vocabulário de quem vive em uma família não letrada é um terço de uma família letrada quando a gente vai alfabetizar a criança até 8 anos de idade que é o pacto nacional pela alfabetização até 8 anos o que acontece a criança de uma família não letrada ela não escreve o que ela não fala ela não lê o que ela não fala você precisa desenvolver o vocabulário das mesmas condições porque a desigualdade a pobreza está ali desde a hora que ela nasce ela vai ter mais dificuldade que a outra então a creche é que resolve isso a educação infantil que resolve isso por isso a educação infantil o pacto pela alfabetização na idade certa a escola a tempo integral que eu mencionei nós já chegamos a 49 mil escolas com 7 horas de jornada nenhum país do mundo desenvolvido deu salto na educação sem escola a tempo integral então essa é uma grande prioridade para o MEC no ensino médio uma das grandes prioridades nossa hoje é o Pronatec em dois anos e meio nós colocamos 4 milhões de estudantes fazendo ensino técnico e tecnológico ensino profissionalizante é um e vamos chegar 5 milhões de matrículas esse ano junto com o Senai com o Sesc Senat Senar junto com os institutos federais é um grande êxito desse programa de formação técnica profissional e tudo aquilo que eu disse do Enem as cotas o ProUni o FIES Ciência Sem Fronteiras 53 mil bolsas no exterior então na realidade nós estamos trabalhando em toda a rede da creche até a pós-graduação em relação ao controle o MEC está com os dados todos informatizados nós temos um sistema muito moderno de gestão e portanto por isso que a gente consegue fazer um exame como o Enem que é o segundo maior do planeta com eficiência e é um imenso desafio todo o sistema está informatizado cada prefeitura tem que entrar no par ela faz um pacto com o governo federal nós temos uma parceria com o Ministério Público ele tem senha para entrar em todas as nossas informações e nós estamos informatizando para ter prestação de contas dos recursos da educação online a prefeitura vai ter que colocar online todos os dados e essa prestação de contas vai ajudar muito a aumentar a eficiência a transparência e o controle do gasto em educação e agora no Bom Dia Ministro contamos com a participação da Rádio Banda B de Curitiba com Denise Melo Alô Denise Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Ministro queria aproveitar a pergunta da minha colega sobre a lei dos 75% dos royalties do petróleo e falar um pouquinho sobre o salário dos professores a própria presidenta Dilma Rousseff disse que esse dinheiro esses recursos vão poder melhorar o salário dos professores que precisam voltar a ter um status aqui no Brasil de que forma especificamente é possível ter uma expectativa com relação ao salário dos professores Olha eu concordo integralmente com você Denis a gente não faz educação de qualidade se não tiver educação em tempo integral mas também jamais faremos se não pagamos um salário que motive os melhores professores a irem para a sala de aula você veja que nos últimos 3 anos nós reajustamos o piso dos professores em 64% seguramente é o maior reajuste que nós tivemos só que nós partimos de uma base muito baixa e está sendo tão forte o reajuste que muitos municípios e alguns estados não conseguem acompanhar essa velocidade nós estamos ontem mesmo estava conversando com a confederação nacional dos trabalhadores da educação para a gente chegar no entendimento sobre a velocidade de aumento salarial do piso mas ele tem que continuar crescendo porque apesar de ter reajustado 64% o piso é um pouco mais de dois salários mínimos é muito pouco para atrair bons profissionais para a sala de aula então nós precisamos de fato aumentar o recurso que o MEC repassa para os estados e municípios é o Fundeb e esse recurso 65% pode ir para o salário então já está sendo um mínimo a maior parte inclusive tem município que é muito mais do que isso está sendo canalizado para complementar o pagamento dos salários além disso o MEC tem feito algumas parcerias por exemplo no caso da alfabetização na idade certa nós damos 310 mil professores recebe uma bolsa de 200 reais a mais por mês agora do MEC para fazer uma formação todo o material pedagógico da primeira segunda e terceira série do ensino fundamental que é a alfabetização a leitura interpretação de texto as primeiras contas da matemática o MEC oferece faz a formação são 38 universidades apoiando 16 mil monitores que a gente paga que são professores que ajudam na formação para a gente conseguir melhorar a alfabetização e o ensino então os royalties na realidade o grande salto dos royalties vão começar a acontecer daqui a 4, 5 anos com a produção do campo de Libra que é o maior campo da história do petróleo aí eu diria que 7, 8, 10 anos nós teremos volumes muito expressivos de aporte de recursos na educação nesse início os recursos não estão tão significativos mas ainda assim a nossa prioridade será aumentar os recursos do Fundeb e melhorar o repasse para ajudar as prefeituras e os estados a darem mais importância à formação e ao salário dos professores bom, cuidar do salário é realmente um estímulo para o professor mas há uma outra iniciativa né ministro inclusive o senhor lançou ontem o programa quero ser cientista quero ser professor para ver se estimula aí os formandos do nível médio a continuarem na carreira de docência não é isso? Olha senhor esse é um programa que eu acho que vai ser muito importante porque como nós ficamos 20 anos de hiperinflação recessão sem crescimento na última década o Brasil teve a estabilidade já no governo anterior mas o crescimento veio na realidade nos últimos 10 anos hoje estamos com uma taxa de desemprego que é das menores da economia mundial eu acho que nós tivemos aí um salto importante algumas profissões técnicas tecnológicas por exemplo o estado brasileiro o MEC era proibido no governo anterior antes do Lula de fazer ensino técnico profissionalizante agora estamos com 4 milhões e meio de matrículas então essa mudança de atitude fez com que o ensino técnico avançasse tecnológico avançasse e as engenharias pela primeira vez esse ano passaram o direito o que é um bom sinal quer dizer tem mais demanda para a engenharia quer dizer que a economia está crescendo mais o mercado de trabalho e os jovens estão optando por novas profissões quando você só tinha crise o direito era uma profissão tanta confusão que todo mundo precisa de advogado como a medida que o país cresce continua sendo muito importante o papel do advogado mas os engenheiros são fundamentais nós estamos agora expandindo fortemente medicina agora o que a gente identifica que matemática física química e biologia a demanda pelo ensino superior é muito baixa está em torno de 2,8% no máximo 3% das matrículas o Brasil precisa incrementar essas disciplinas o que é que nós vamos fazer para os estudantes de matemática física química e biologia os excelentes estudantes por exemplo os que ganham medalha na olimpíada da matemática nós fazemos uma olimpíada com 20 milhões de participantes nós vamos dar uma bolsa já no ensino médio a olimpíada da química da física nós vamos selecionar os melhores estudantes eles vão ser convidados a ser monitor dos outros estudantes na sala de aula eles vão receber uma bolsa de 150 reais eles vão ter um professor supervisor e vão ter na universidade um professor tutor por exemplo o estudante de física vai lá ver o laboratório de física o de química vai no laboratório de química o de biologia vai no laboratório de biologia o de matemática vai ver as aulas da universidade para a gente pegar a nossa meta é chegar a 100 mil estudantes e formar esse pessoal que tem esses jovens que tem propensão para essas disciplinas que gostam de matemática gostam de física gostam de química e começar a estimular o máximo para ele ajudar na formação dos demais estudantes e terem a vocação de querer ser um cientista de ser um professor já identificar os jovens talentos para fazer uma carreira de longo prazo quando ele entra na universidade ele recebe uma bolsa de iniciação científica depois ele pega uma bolsa do ciência sem fronteira vai para o exterior então nós vamos começar esse programa vamos lançar até a semana que vem exatamente impulsionando essa vocação quero ser cientista quero ser professor porque é aí que nós estamos com um grande déficit no magistério e também no mercado de trabalho este é o programa Bom Dia Ministro a NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação inclusive aos sábados e domingos nós temos agora a participação de Florianópolis da Rádio Cultura AM 1110 fala Cristian Góes alô Cristian bom dia bom dia bom dia ministro em primeiro lugar gostaria de parabenizar pelas parcerias que o seu ministério vem estabelecendo e gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente sobre o programa Pronatec empreendedor Olha Cristian agradeço a sua pergunta e de fato jamais seria possível fazer um programa como o Pronatec sem parceria os institutos técnicos federais nós tínhamos 53 mil matrículas desculpe 43 mil matrículas em 2007 hoje nós temos 758 mil matrículas ou seja nós aumentamos em mais de 700 mil matrículas em pouco mais de 5 anos os institutos federais mas ainda assim eles não dão conta do tamanho da demanda que é o ensino tecnológico e o ensino técnico então nós fizemos uma excelente parceria com o sistema S Senai Sesc Senar e Senat os quatro sistemas o da indústria o da agricultura o do comércio de serviço e de transporte para formar profissionais nessa área já vocacionados para o mercado de trabalho junto com o Senai por exemplo nós fizemos uma pesquisa o mesmo que estamos fazendo com o Senar da agricultura para verificar as cadeias produtivas em cada micro região para ver qual é o mercado de trabalho do futuro e formar os profissionais para aquele segmento para aquela indústria a mesma coisa para a agricultura quais são os complexos econômicos regionais para formar um por exemplo um operador de máquina agrícola para aquela agricultura da região onde ele pertence com isso com o sistema S nós avançamos muito na capacidade de abrir cursos e matrículas além disso nós estamos financiando através do BNDES um bilhão e meio de reais para o Senai por exemplo expandir a sua rede desenvolvendo centros de inovação e centros de alta tecnologia porque nós queremos não apenas formar e eu quando era ministro de ciência e tecnologia e agora também no MEC nós criamos junto com o ministério de ciência e tecnologia com o ministro Raup a Embrapi que é a Embrapa da indústria quer dizer a Embrapa foi a grande empresa que inovou a agricultura que fez com que o país hoje seja o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e o Brasil é o país que mais produz e exporta alimentos nos últimos dez anos no mundo nós somos o maior produtor mundial de carne somos o maior produtor o segundo maior produtor e o primeiro exportador de soja o terceiro de milho o primeiro de suco laranja o segundo em café enfim o Brasil hoje é um grande celeiro um grande produtor de alimentos e a Embrapa foi fundamental a pesquisa a ciência na agricultura a mesma coisa vale para a indústria a indústria para ser competitiva tem que inovar tem que fazer cada vez mais barato e com melhor qualidade aquilo que ela já faz então o Pronatec ajuda a formar mão de obra qualificada e os centros da Embrapi vão ajudar a fazer inovação e alimentar a formação nesses novos desafios da indústria então é um programa muito bem construído a melhor participação foi com o Sistema S agora nós abrimos uma terceira parceria com o Sebrae e em toda essa rede nós estamos colocando o empreendedorismo dentro dos nossos cursos porque a vocação do trabalhador não é necessariamente ser um assalariado ele pode querer abrir o seu negócio pequenas empregas tem uma série de oportunidades hoje tem que ajudá-lo a criar uma empresa saber noções básicas de administração de gestão financeira de estoque de análise de mercado então o Sebrae nos apoia em introduzir o empreendedorismo nos cursos que são compatíveis com essa dimensão e a nova parceria que nós estamos fazendo são com as universidades privadas então no SISUTEC que são os cursos técnicos como eu disse nós abrimos 240 mil vagas agora e vamos ampliar para o Enem deste ano a escolha também é pelo Enem são cursos por exemplo técnico e informática uma faculdade que tem um curso de ciência da computação a nível superior ela pode abrir um curso em técnico e informática ela tem os equipamentos ela tem o laboratório tem o corpo docente tem bibliografia tem a pedagogia então ela pode abrir um curso de engenharia eletrônica pode abrir um curso em técnico eletrônico e assim por diante quem tem um curso de enfermagem a nível superior pode fazer um técnico em enfermagem então nós estamos abrindo essas opções e é uma nova parceria que nós abrimos do Pronatec por isso foi com essa parceria que nós estamos chegando a 4 milhões e meio de matrículas que é uma coisa fantástica as pessoas precisam entender o povo brasileiro quer estudar quem estuda escolhe o que vai fazer na vida quem não estuda é escolhido ou não e o povo está descobrindo que escolhendo ele tem mais chances no mercado de trabalho melhores salários mais carreira entende e participa com muito mas o Brasil precisa disso por que o Brasil precisa? porque nós hoje somos um país que temos uma das menores taxas de desemprego do mundo 5,6% o FMI mostrou que nos últimos 5 anos o Brasil foi o país que mais gerou emprego no mundo ora a Europa está com a taxa de desemprego de 12% se você for na Grécia Portugal e Espanha 60% dos jovens estão desempregados o que está acontecendo na Europa você está demitindo rebaixando salário tirando direitos e aumentando a competitividade porque eles estão produzindo com um custo mais baixo o Brasil está empregando aumentando salário aumentando direitos como é que nós vamos competir? só tem um caminho para continuar garantindo emprego e salário é aumentar a produtividade é aumentar a eficiência é ter um trabalhador cada vez mais responsável mais preparado mais competente melhor formado para produzir com mais eficiência esse modelo do Brasil que é manter o emprego manter o salário manter os direitos é o que ajuda a distribuir renda e melhorar o desenvolvimento humano mas só é possível só é sustentável se colocar a educação como prioridade e agora no programa bom dia ministro a participação da rádio Belém FM de Belém do Pará fala Antônio Carlos alô Antônio Carlos bom dia bom dia a todos bom dia ministro Aloysio Mercardante Belém FM participando mais uma vez ministro aqui em Belém do Pará nós estamos há mais de 10 dias em greve que as escolas municipais estão em greve os professores reivindicam que possa o prefeito pagar o piso nacional professores e também a reposição que está em atraso dos professores até quando ministro a gente vai aguentar essa situação aí da má administração municipal aqui em Belém e saber se a educação está repassando a verba para a prefeitura de Belém para poder pagar os professores que estão há mais de 10 dias sem aula quer dizer em greve e os alunos sem aula aqui em Belém um bom dia ministro bom dia Antônio Carlos o MEC evidentemente repassa para todas as prefeituras aquilo que ela tem direito que é o FUNDEP agora o piso nacional é uma lei e tem que ser cumprido é verdade também que nós reajustamos em 64% o piso em 3 anos e a receita das prefeituras não necessariamente cresceu na mesma proporção por isso há uma discussão hoje a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e a Undime que reúne os secretários municipais da educação estão abertos a gente criar um novo indicador para o reajuste do piso como é que é o reajuste hoje hoje ele recebe a inflação mais a variação do total do FUNDEB quanto aumentou o FUNDEB a proposta é a inflação mais metade da variação do FUNDEB essa é a proposta da Undime com a CNTE e os governadores os 27 governadores assinaram uma carta encaminharam essa semana para o governo propondo que o critério seja a inflação IPCA mais a variação metade da variação do FUNDEB descontada a inflação então é um índice um pouco mais baixo nós vamos agora sentar o MEC está chamando uma mesa de negociação para nós chegarmos a um critério o que é que o MEC não aceita simplesmente repor a inflação o piso tem que continuar crescendo mas de forma compatível com a capacidade de pagamento das prefeituras agora o apelo que eu faço a greve é um direito legítimo dos professores e é uma forma deles reivindicarem agora nós temos tido greve longa demais nas escolas e quem paga essa conta são as crianças então nós precisamos ver formas de manifestação e de luta e evitar greves muito prolongadas tanto a administração sentar na mesa e ver o que é possível fazer quanto o movimento sindical também evitar essas greves porque aquilo que a criança não aprendeu nunca mais vai aprender ela pode aprender a mesma matéria mas aquilo que ela perdeu é um tempo que ela não repõe mais e nós precisamos melhorar a educação no Brasil e para melhorar a educação precisamos respeitar os professores e valorizar o salário deixa eu só falar uma outra coisa também Luciano os professores recebem pouco no Brasil e isso tem que mudar nós estamos fazendo esforço grande mas recebem pouco às vezes a estrutura da escola não é boa a própria segurança inclusive onde eles trabalham estão expostos e tudo isso é verdade e o Brasil sabe que é verdade nós precisamos valorizar os professores respeitar os professores dialogar com eles para a gente reverter esse quadro agora nós também precisamos diminuir as faltas dos professores nas escolas às vezes os professores estão faltando demais e isso prejudica o processo de formação dos estudantes eu acho que nós precisamos chegar a um grande pacto tanto no critério de reajuste e cumprir rigorosamente o que for acordado porque a lei tem que ser cumprida para todos quero lembrar que a lei do PIS foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional todos os partidos votaram favoravelmente então não pode votar em Brasília e depois chegar embaixo não conseguir fazer então temos que fazer uma coisa que dê para fazer que seja realista e precisamos melhorar a médio prazo com os royalties nós vamos aumentar muito o repasse para as prefeituras mas no curto prazo não é assim o que nós temos a repassar é o Fundeb estamos repassando integralmente e eu espero que seja possível retomar a mesa de negociação reestabelecer as aulas e respeitar o PIS chegar a um acordo de pagamento do PIS porque de fato isso é um direito está na lei os professores o poder local tem que respeitar aquilo que foi decidido pela lei e o Supremo já disse que é legal e constitucional portanto tem que ser cumprido hoje no programa Bom Dia Ministro o Ministro da Educação Aloysio Mercadante e agora temos a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte com o Patrick Vaz Bom Dia Patrick Bom Dia a todos Bom Dia Ministro no momento em que o país passa por manifestações por um governo mais humanitário igual entre as classes sociais por que o senhor e o governo federal querem acabar com as APAES Olha Patrick isso não tem menor cabimento essa afirmação isso não existe nenhum movimento para acabar com as APAES qual é a discussão que existe no PNE nós tínhamos há 10 anos atrás em torno de 280 mil crianças com deficiência nas escolas públicas hoje nós temos 800 mil por que? porque a lei diz o seguinte as crianças com deficiência tem que ir para a escola pública e a escola pública tem que acolher e se preparar para receber os estudantes com deficiência isso é um princípio que está na Constituição e que está na Carta da ONU a Carta da ONU para as pessoas com deficiência exatamente diz que a escola pública tem que acolher as pessoas com deficiência e foi isso que o Estado Brasileiro vem fazendo nós tínhamos quando não era assim 4 mil jovens com deficiência nas universidades hoje nós temos 26 mil de 2007 para cá 26 mil um salto extraordinário inclusive nas escolas públicas 7 mil jovens são com deficiência estão nas universidades federais por que? porque a escola pública acolheu e preparou e o que é que o viver sem limite do governo federal diz a dupla matrícula vai para a escola pública e vai para a escola especial nós pagamos as duas matrículas inclusive da Pai quer dizer a criança tem um momento jovem na escola pública e o segundo momento que ele precisa de uma formação especial na Pai nós pagamos essa segunda matrícula o que é que o MEC não concorda? a ideia é de apartar esses jovens ou seja eles tem que viver segregados eles tem que viver fora da sociedade e só numa comunidade própria nós não achamos que esse é o caminho ideal para a formação tanto porque a sociedade precisa aprender a conviver com eles como eles precisam aprender a conviver com a sociedade é verdade por exemplo que uma criança surda é muito bom que ela vá para uma escola especial e que em determinado momento ela fale libra com as outras crianças que falam libra e ela se sinta pertencendo ao mundo como eles mesmos se denominam ao povo surdo que ela possa conversar em libra e se sinta uma igual mas quando ela crescer e for trabalhar ela pode chegar no mercado de trabalho que nem todo mundo fala libra ela tem que aprender a se comunicar e a sociedade tem que se esforçar para aprender a respeitar dialogar essa pluralidade essa diversidade é muito rica na formação de um povo é um equívoco imaginar porque uma pessoa tem uma deficiência ela não tem outras habilidades então se você pegar o Roosevelt que foi o maior estadista da história americana reconhecido foi presidente três vezes dos Estados Unidos tanto na crise na crise 29 depois na segunda guerra mundial ele era paraplético o Beethoven dizem que era quase surdo o Steve Wonder era cego e assim por diante a deficiência desenvolve outras habilidades e a escola tem que respeitar todos tem que conviver com essa pluralidade a sociedade tem que aprender a conviver respeitar valorizar e as pessoas com deficiência também aprenderem a conviver é verdade que às vezes para os pais é muito difícil ver uma criança com deficiência rejeitada numa sala de aula e nem sempre a escola está totalmente preparada para lidar com isso o nosso desafio é desenvolver eu fiz uma reunião essa semana passada com as pais exatamente propondo o que? que a gente fizesse parceria que eles ajudassem a formar a escola pública que eles ajudassem a formar os professores orientar os pais por exemplo eu estava conversando ontem sobre isso com o senador Lidenberg ele tem uma filha com Down é público ele sempre assumiu tem muito orgulho da filha e ele dizendo que quando ele descobriu ele tinha ele queria saber tudo sobre Down que ele não sabia como fazer então ele e a esposa dele que foi secretário inclusive de educação montaram um portal só sobre Down a orientação saúde educacional todos os procedimentos potenciais etc então essas informações nós temos que levar para as escolas públicas e difundir para todos os pais que vão ter esse desafio então o MEC tem todo o interesse em lidar essas crianças com respeito colocar na sala de aula e as apais são uma parceria muito importante agora termino dizendo o seguinte para você Patrick tem 1.800 apais no Brasil sabe quantas escolas tem crianças com deficientes 93 mil nem que nós quiséssemos nós tínhamos como colocar as 800 mil crianças que estão na escola pública nas apais porque não tem apais para isso as apais cumprem um papel muito importante suplementar e complementar a escola pública agora é um direito das crianças com deficiência para a escola pública é obrigação do MEC é criar as condições para que elas estejam na escola pública por isso que a gente paga a dupla matrícula no programa Bom Dia Ministro agora temos a participação da rádio Verdes Campos FM de Teresina no Piauí de lá fala Daniele Sá Bom Dia Daniele Bom Dia a todos Bom Dia Ministro a gente sabe que 6 em cada 10 municípios fiscalizados pelo governo federal fazem mau uso do dinheiro do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica o Fundeb eu queria saber do ministro as alternativas as atitudes que o ministério está tomando para poder fiscalizar isso e controlar mais isso Olha Daniele essas estatísticas assim gerais elas escondem às vezes o essencial problemas administrativos problemas de encaminhamento nas pequenas prefeituras não são necessariamente uma utilização indevida são irregularidades que podem ser corrigidas os casos de realmente desvio de dinheiro do Fundeb de corrupção são casos específicos não é uma regra nos municípios do Brasil hoje inclusive porque é muito fiscalizado o padrão é muito rigoroso os tribunais de contas fiscalizam com rigor o ministério público e o papel do MEC qual é é quando a gente identifica qualquer indício a gente encaminha para o tribunal de contas quem cabe fiscalizar o tribunal de contas do município ou do estado no caso específico dos estados e encaminha para o ministério público que também tem o papel de fiscalizar e acompanhar o que nós estamos contribuindo para melhorar não é o MEC que faz essa fiscalização o MEC se identificar algum desvio encaminha imediatamente para os órgãos competentes que fiscalizam a Controle Geral da União pela União os tribunais de contas dos municípios dos estados e o ministério público o que nós estamos fazendo é informatizar todos esses dados saber exatamente aonde e quando foi gasto cada um dos reais que são aplicados na educação no município por exemplo na merenda escolar nós estamos colocando online o gasto em merenda então nós sabemos quantos quilos de arroz foi comprado de feijão de carne de leite e com isso nós sabemos o preço e podemos verificar se tem algum desvio de preço que mereça uma atitude específica na fiscalização eu acho que essa Contas Online vai ser a grande contribuição para a gente melhorar ainda mais aquilo que está sendo fiscalizado tem que ser rigorosamente fiscalizado dinheiro para educação é sagrado e tem que ser implacável se houver desvio seja de quem for mais uma participação no programa Bom Dia Ministro de São Paulo Rádio Nova Paraisópolis e de lá fala Gilson Rodrigues Bom Dia Gilson Bom Dia Ministro Bom Dia a todos da rádio é um prazer poder falar com todos poder participar do programa primeiro eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para o ministro para que ele venha até Paraisópolis local que ele já conhece frequenta sempre quando tem oportunidade para que participar das comemorações do aniversário de 30 anos da União dos Moradores e também da mostra cultural que está sendo realizada pelas escolas públicas e as organizações locais aqui da comunidade mas a minha pergunta é a seguinte aqui em Paraisópolis somos 100 mil pessoas 5 mil crianças fora de escola temos cerca de 11 mil pessoas adultas analfabetas ou semi-analfabetas a pior escola municipal segundo o IDEB está em Paraisópolis a pior escola estadual segundo o IDEB também está em Paraisópolis e isso não é diferente de outras comunidades no Brasil a fora nós queremos saber quando que esses recursos vão chegar nas comunidades no Brasil olha Gilson eu acho que é excelente questão que você coloca eu conheço a comunidade de Paraisópolis conheço a Rádio Nova e de fato é uma comunidade muito sofrida é um as condições são muito precárias e nós precisamos reverter essa situação desde a creche até a pós-graduação o que eu me disponho no caso do município das escolas municipais César Calegari que é o novo secretário de educação é uma pessoa muito competente muito comprometida com a educação foi meu secretário aqui no MEC e hoje é secretário municipal de educação acho que inclusive a prefeitura de São Paulo lançou algumas propostas muito boas para a educação acabar com a aprovação automática porque se é um fracasso reprovar o estudante é um fracasso também aprovar sem que ele aprenda as coisas restabelecer o boletim escolar para os pais avaliação bimestral uma série de iniciativas que eu acho que vão melhorar muito a qualidade da educação aí no estado de São Paulo especialmente na cidade de São Paulo no caso do município eu me disponho a convidar o César Calegari quem sabe a União de Moradores e a gente fazer um programa especial para o Paraisópolis e para o Heliópolis o Heliópolis também são 120 mil pessoas é uma grande favela e tem uma comunidade muito ativa muito organizada como o Paraisópolis muito consciente politicamente e a gente poderia fazer um programa especial para essas duas comunidades então eu vou conversar com o César Calegari vou pedir que ele reúna com a União de Moradores e a gente faça uma política especial para o Paraisópolis e para o Heliópolis desde a educação infantil até o ensino depois faremos o mesmo com o Herman secretário de Educação para o Ensino Médio parabéns você colocar essa questão na pauta Gilson e eu te darei o retorno específico quando vai ser a reunião e quais as providências vão ser tomadas nós queremos fazer que essas escolas sejam um exemplo de avanço e não aceitar essa condição que você está denunciando com toda razão Ministro Aloysio Mercadante muito obrigado pela sua participação aqui no programa bom dia ministro mais uma vez com a gente obrigado Luciano obrigado a todos os ouvintes e quero parabenizar que acho que são raros os momentos no país que a gente pode ter um programa tão aberto com tanta qualidade discutindo temas tão relevantes e com toda essa abrangência nacional eu acho que realmente vocês resgatam que tem que ser os meios de comunicação públicos que prestam serviço público ao povo brasileiro se todo mundo estivesse fazendo isso seguramente o país estava em uma situação muito melhor muito mais consciente muito mais envolvido com os temas importantes mas eu tenho certeza que vocês plantaram uma grande semente para as comunicações no Brasil parabéns e muito obrigado muito obrigado ministro até a próxima nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas nós voltamos numa próxima oportunidade até lá